atendendo a pedidos aí do pessoal que está com essa dificuldade, não tem computador e pelo celular você compra a qualquer momento então vamos lá pessoal primeiro de tudo pessoal, vocês tem que ter cadastro na GateYield e na Binance, tá bom? como que você vai estar fazendo? você tem que ir na GateYield, copiar a carteira da GateYield e na Binance mandar o SDT para a GateYield, então vamos lá pessoal entra aqui na GateYield logar aqui na GateYield e aqui eu venho em carteira, tá pessoal? aqui nesse menu aqui embaixo e aqui pessoal, você vai pesquisar aqui, depósito e aqui você vai pesquisar por USDT, aqui em cima USDT e aí você seleciona ela, clica nela novamente e aqui pessoal, você vai escolher a rede, tá? vamos escolher aqui a rede da Binance a gente está pagando poucas taxas tá bom? aqui a BSC esta aqui, ó agora vamos ter que só copiar o endereço da carteira copiar agora vamos lá na Binance loga na Binance clica em carteira também aqui no canto inferior direito clica USDT aqui, ó saque cola o endereço da carteira escolhe a mesma rede que a gente escolheu lá na corretora GateYield BEP20 BSC tem que escolher a mesma rede, tá pessoal? se você escolheu outra rede lá você escolhe também aqui a mesma rede que vocês escolheram lá se não, vai dar errado então vamos escolher aqui BEP20 BSC e vamos clicar em confirmar olha aqui, ó BSC BEP20 para não ter erro, tá pessoal? para não ter erro tem que ser a mesma rede nas duas BSC BEP20 agora selecionou clique em confirmar aqui vamos colocar na quantidade vou clicar em máximo aqui, ó máximo que é tudo que eu tenho e vou clicar aqui em saque agora um resumo e clico em confirmar já está efetuando o saque agora vamos aguardar aqui as duas sem seguranças vamos estar colocando aqui a do e-mail e a do celular e clica em enviar então galera vamos ver aqui, ó já caiu olha aí, ó já caiu aqui os 200 dólares se restar alguma dúvida vocês podem estar me perguntando aí que eu vou estar respondendo vocês tá? um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.